Música Música Meque, meque, família, daqui falo Jota Privado Atenção, eu Jota Privado Nando, Lopo do Nascimento Roberto de Almeida Dino Matroz e Nito Teixeira Roubaram os salários dos sargentos e soldados Da UGP Em 1997 E criaram o Banco Sol Tudo isso e muito mais se acompanha aqui Agora no canal MS TV A TV que chega de você A TV que não bajula a sua mãe E a família Segundo chega aqui o site MS TV Por um intermédio do Brigadeiro Desmobilizado Lopes Mufumadala É isto mesmo Em 1997 Lopo do Nascimento Nando Roberto de Almeida Dino Matroz e Nito Teixeira Roubaram os salários dos sargentos e soldados da UGP E criaram o Banco Sol Essa denúncia é feita Pelo Brigadeiro Desmobilizado Lopes Mufuma Dala Estão a entender família? Fonte Jornal RH E o site que se nomeia aqui é o site Lido Pasta News E MS TV Vamos lá ouvir aqui a matéria completa Em 1997 Alguns dirigentes da direção do MPLA nomeadamente Fortunato Lopo do Nascimento Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó Roberto de Almeida Julião Paulo Dino Matroz e Nito Teixeira Participaram do roubo dos salários dos oficiais Sargentos e soldados das tropas da unidade da guarda presidencial Afirmou ao jornal Ora H O Brigadeiro Desmobilizado Lopes Mufuma Dala Segundo o antigo homem do gatilho Uma parte do referido dinheiro foi aplicando na criação da empresa de segurança seguro-socorro E o banco sol que são propriedades dos dirigentes do partido no poder E este processo é que originou a cadeia do general Fernando Garcia Miala De acordo com a fonte, as verbas que se refere são salários dos militares da UGEP que foram desviados E na altura os mesmos eram processados no comando geral da polícia nacional E hoje ainda existem gabinetes que resolvem estes problemas na sede do partido Neste mesmo ano, a maioria da direção do MPLA participaram do roubo A partir da assembleia nacional até ao palácio presidencial foram coniventes desde desvio Dos dinheiros das tropas, tirando José Eduardo dos Santos, Ambrósio de Lemos e António, Ferreira Júnior e, o gabinete que vela para estes assuntos ainda está na sede nacional do partido E na vila ali se acrescentou Lopes Mufuma que desvendou que é filho de Nito Alves Esse membro do MPLA falecido no processo 27 de maio de 1979 Salientou que o nosso suor está aí no banco sol e a empresa de segurança socorro Sem sombra de dúvidas Ao notarmos este desfalque, escrevi para o senhor António Ferreira Júnior que de seguida deu-me um documento para dar sequência do assunto E fiz o mesmo ao Ambrósio de Lemos que deu-me um documento E de seguida escrevi para o presidente José Eduardo dos Santos E assim a UGP declarou o golpe de estado Depois de ver os documentos que uni, declarou-me Fuma De acordo com a fonte as figuras em causa roubaram dinheiro de 2.500 homens É Se as fábulas não defendessem este país O MPLA não estaria onde se encontra agora E depois de denunciar este desfalque diz o major que vive sob ameaças de morte Por parte de altas figuras do partido dos camaradas E de um tempo a esta parte Os efetivos que trabalham na portaria da sede do partido São militantes da unidade da guarda presidencial UGP E fui eu quem fiz chegar estes elementos no partido Para não falarmos dos que trabalham na recessão Que são também provenientes do gabinete técnico da UGP Reforçou-me Fuma Tentativa de assassinato Eu fui ameaçado de morte pelos camaradas Julião Paulo Dino Matros Roberto de Almeida e Unito Teixeira Gifuta Por estar a discutir os meus direitos e do povo angolano E hoje não entro na sede do partido para seguir o processo Por causa Destes elementos que queriam me matar Frisou Lopes Mufuma Dalla ao jornal Hora H em 2006 Quando prenderam Julgaram e condenaram o general Fernando Garcia Miala Poderiam ter feito o mesmo com Dino Matrosse Roberto de Almeida Lope do Nascimento Nito Teixeira e Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó para a prisão Mas isso não aconteceu e Esta foi a falha do camarada José Eduardo, dos Santos O militar e brigadeiro desmobilizado Salientou que o ex-presidente da república José Eduardo dos Santos Havia orientado ao lopo do nascimento e Dino Matrosse para atenderem as suas inquietações Mas os mesmos não cumpriram com as orientações de José Eduardo dos Santos Aí é que o camarada Gês Na altura foi até a sede do partido e entregou o processo ao senhor Nito Teixeira Chifuta Que, na altura do roubo participou também no roubo do dinheiro das tropas da UGP Portanto o problema das verbas dos soldados Oficiais e sargentos desviadas por elementos bem identificados continua-se em resposta Repito mais uma vez que o dinheiro dos efetivos que as figuras acima citadas roubaram Foi destinado a criação do Banco Sol e a empresa de segurança-socorro que protege o perímetro Da Presidência da República e as instituições bancárias do Sol Que são propriedades do partido MPLA Frisou-me fuma-dala ao jornal Hora H Hoje eu vivo na miséria Porque o MPLA atirou-me tudo por causa destes que achavam que o país é deles E queria que o camarada Gês ou João Lourenço para darem-me o que é meu de direto porque já trabalhei Para não falar da queixa crime que já fiz e até agora não Deu em nada E gostaria pedir ao camarada João Lourenço para saber separar o poder político com o Judiciário Para que estes dirigentes que delapidaram o horário público possam ir para a cadeia E hoje não sei porque é que as pessoas com quem trabalhei ficam a me perseguir Como por exemplo Dino Matros lhe dei aulas no Uambo e nunca foi militar e Quem lhe levava para o refeitório era o José Leitão Que trabalhou no gabinete do José Eduardo dos Santos Hoje não tenho ocupação conforme estas a ver Senhor jornalista a minha idade já está a cobrar e não tenho onde trabalhar Eu defendi o MPLA com unhas e dentes Portanto gostaria que me dão os meus diretos para levar uma vida condigna Afirmou ao jornal Hora H Lopes me fuma dala brigadeiro desmobilizado No princípio do contraditório Este semanário contatou no passado dia 30 de outubro o político do MPLA Julião Paulo Dino Matros, que ao se aperceber do assunto em causa o acusado disse Olha eu vou ficar durante muito tempo sem fazer qualquer entrevista e Tem que me compreender Estou a evitar as entrevistas porque as nossas intervenções cedidas à imprensa Há sempre alguém que contrapõem, fabricam coisas Portanto além disso não, estou em condições para o fazer porque quero evitar qualquer tipo De entrevista e não me levem mal, afirmou Dino Matrosse Por outro lado Lopes do Nascimento, contactado por este semanário, disse que a denúncia é infundada e que já abandonou o partido a mais de 20 anos e irá levar as barras do tribunal a pessoa que a denunciou e processar o jornal Hora H, por calúnia e difamação Lopo acrescentou, ainda que os dinheiros dos militares nunca estiveram no MPLA, mas sim eram geridos pelos serviços do gabinete da presidência e eu fui expulso do partido em 98 O banco solo não é do MPLA e quem criou a referida instituição é o senhor Sebastião Lavrador e depois gente do MPLA entrou comprando ações e a mesma dependência bancária não foi criada nesta altura em que se referem. Portanto, eu não sou sócio de banco solo e gostaria que me envia o nome da pessoa que denunciou para levar-lhe as barras do tribunal e também vou fazer o mesmo ao jornal por calúnia e difamação, afirmou Lopo do Nascimento. Este semanário não baixou os esforços e procuramos contatar o ex-diretor do gabinete da presidência da república, Nito Teixeira, e uma fonte próxima informou-nos que o mesmo havia apanhado o acidente vascular cerebral AVC, e o estado de saúde do mesmo é preocupante. Por outro lado, este semanário contactou na última segunda, o assessor de imprensa do presidente da Assembleia Nacional Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, identificado apenas por Hamilton, o mesmo mostrou-se indisponível em falar do assunto em causa. Já o deputado do MPLA Roberto de Almeida e Nito, Teixeira Gifuta, também acusados nos referidos do Ciertudo fizemos para contacta-los mas sem sucesso. O jornal Hora H, escreveu para a direção do Banco Sol, mas a referida instituição não responde a missiva. E a família, o vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta para o que está a minha notícia, você não sabia ter sabedoria para nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família de Santos, aprender a família de Nito, a família de Nuno continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, escreveu suas opiniões que é muito importante, é todo mundo, é todo mundo, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular uma semana.